Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio do Vale Encantado. Estamos aqui com uma manada de Parasauro migrando. O Parasita tá lá liderando eles lá na frente, ó. Como vocês podem ver, e já começamos com uma morte. Quem será que se foi aqui? Foi um Galimimos. Coitadinho dele aqui, sendo completamente devorado pela caixa fêmea. Eu quero mostrar uma coisa para vocês para este episódio. Olha isso, sim, parece que os laguinhos que estavam aqui no meio por causa da cratera do último episódio, da primeira temporada, já está secando. Então já está se formando aí provavelmente algumas poças. Talvez alguns lugares aqui vão sair, vão parar de existir e vai dar lugar a vegetação, né? Temos que ficar de olho nisso. E aqui também temos já o nosso grupinho de Parasauros... De Parasauros não, né? É só o Parasita, de Parasauros. Temos o nosso grupinho aqui lindo de Parasauros. Estão se alimentando, olha isso. De boaça na deles aqui. Perfeito. O nosso Croc ainda está lá. Também está procurando algum alimento para ele. O Croc, que no episódio anterior lutou contra um Anguilosauro e eliminou-o completamente. E o resto aqui está de boa. Para esse episódio não vai ter dinossauros extras. A gente só vai fazer uma coisinha diferente, claro que é. Além de trazer os Galimimos, né? Que é sempre 3 Galimimos por episódio. A gente também vai repor alguns dinossauros. Não repor de colocar 50, nem nada. Não. É de colocar, tipo, alguns a mais só. E por isso eu vou aumentar os Paras que vocês pediram para eu aumentar no último episódio. Deixar um pouquinho a mais. Então eu vou estar atendendo agora para vocês diretamente aqui. Vamos lá. Vamos adicionar. E também vamos colocar... Só vou colocar mais 3 Paras. Só isso. Só vou trocar a cor desse aqui, ó. Vamos lá. E pronto. Caso você tenha comentado no episódio anterior e, tipo, não apareceu nesse episódio... Calma, galera. Calma. Tem outros episódios. Fique tranquilo. Eu vou trazer aí os nomes ainda. Não, tipo, não finalizou para sempre. Calma. Eu vou trazer aí. Tá bom? Aqui esse episódio eu mais peguei como um episódio para a gente ficar tranquilo, relax. E para mostrar aqui a diferença de terreno que acabou ocorrendo na nossa ilha. Tá bom? Fique tranquilo. Eu também estou escutando o rádio aqui. Pelo que parece, a gente não recebeu nada de novo em relação aos dinossauros dos outros... Dos outros... Das outras temporadas, né? Como a primeira temporada e os spin-offs. Eu ainda não recebi nada. Então, vamos ficar aí no aguardo, né? Vamos ver o que vai rolar. Vamos adicionar os esteguinhos também. Mais 2. E também vamos adicionar anquilossauros que vocês pediram também. Vamos lá. Colocar mais 2 anquilossauros. Pronto. Perfeito. Esse episódio aqui é mais para a gente repor, né? E ver algumas mudanças que estão ocorrendo na ilha. Temos muitos dinossauros mesmo. Até vou ver quantos a gente tem aqui. Vamos ver quantos a gente tem aqui. A gente tem 82 dinossauros. É muito dinossauro. Sério. Muito mesmo. E pelo que parece, os galimimus já estão prontos. Eu já vou liberá-los. Só vou esperar um pouquinho. Olha essa imensidão de dinossauros aqui, ó. É muito. E até está ocorrendo uma tretinha aqui. Eita. Tridente? É. Tridente está lutando aqui então com um. Provavelmente será que é a liderança? Não. Não é a liderança. Ele só está ameaçando, ó. Botou para correr o carinha. Agora o Tridente está bravo, galera. Está sinistro. Sinistrão. Vamos ver. Agora vamos liberar os galimimus. Vamos lá. Liberando aí os 3. Pronto. Perfeito. Vamos voltar a nossa exploração aqui no safari. Deixa eu ver aqui. Tem um Torossauro. É. Um Torossauro. Está de boa andando no meio dos galimimus aqui. Tranquilão. Aqui a pérola que saiu agora do meio. Que ela estava muito lá no... Ela sempre estava por aqui, ó. Sempre. Aqui no território até do Krak. E agora ela saiu de lá porque ela viu que é bem perigoso. Aqui temos um paradormindo. Solitário. Coitado. Está solitário, galera. Ele podia tentar correr por aí procurando os outros... Ou se não se juntar aqui, né? Porque está no campo de visão dele. Ele enxerga. Ele não é tão cego assim, ó. A distância aqui está. Não está tão grande. Não tem tanta árvore também tapando. É que ele está dormindo lá, coitado. Deixa ele dormindo. O parasita aqui está... Provavelmente conversando com seus amigos. Falando sobre... Onde eles podem ir, né? Explorar mais a ilha. Parece que esse aqui gostou da ideia. Está retrucando aqui. Estão conversando, velho. Vamos deixar eles conversando aqui. Não vamos nos meter e ficar escutando a conversa deles. Vamos lá. Aqui temos... Cadê o tanque? Aqui está o tanque, ó. Eita. O tanque que está próximo aqui do Krak. E pelo que parece, eu acho que vai ocorrer mais uma batalha. O Krak já está com 100% de vida. Galera, acho que a gente vai perder o tanque agora nesse episódio. Nossa! Mais batalhas na ilha. Ih, vai ser contra o tanque mesmo. Ih, rapá. É agora. A batalha. Será que vai começar com uma rabada? Não. Começou o Krak mordendo o tanque. Vamos ver. Nossa! Deu bem na cara. Deixou com 75% de vida. Enquanto isso, o tanque morreu. Já era. Faleceu. Perdemos aí, então. O tanque. Ou tanque. Foi devorado pelo Krak. Já era aí. Hip! E deu o seu grito, né? De vitória. Vamos voltar aqui para o laboratório. Para liberar já os parasauros. E os anquilosauros também. Agora só vai faltar os estegossauros. Tivemos duas perdas aqui, na verdade. Quem foi devorado aqui? Pelo Redhead. Ou Head Red. É bem difícil pronunciar. Head. Red Head. Na verdade. É difícil pronunciar meio rápido o nome. E ficou aqui, né? Caído, coitado. E tá dormindo. Olha aqui. Tá dormindo. Tá descansando aqui o nosso queridinho. Ceratossauro. Tá dormindo. Tá até roncando, ó. Dá pra ouvir. E olha a quantidade de dinossauros que tá aqui, ó. Caraca. Uma galera, velho. Uma galera. Super população aqui. Nossa senhora. É muito. Cadê o Aladar? Vamos ver. Aladar. Aladar tá aqui, ó. Achei. Ó aqui ele. E ele virou o Alpha também. Tá de Alpha aqui. Liderando. Sempre é assim, ó. Ele tá de Alpha aí. Ele perde. Aí ele volta de Alpha. Perde de novo. Volta de Alpha. Tá só nessa loucura aí. Vamos olhar. Parece que mais alguém foi eliminado. E foi aqui. Olha. Pelo que parece, o Eratossauro comeu e dormiu. Não, não, não. Só meio que caçou, né. Tipo, garantiu a carcaça pra ele. E aí saiu. Lá temos, vamos ver. Uma manadinha aqui de Galimimus migrando. Mais uma. Eu sempre gosto de ver essas manadinhas de Galimimus migrando. Sério. É bem legal. E aqui os caras... Deixaram os caras dormindo, velho. Olha isso. Os caras tão saindo e deixaram dormindo aqui. Outros que eu perdi. Tipo, caraca. Cadê a galera? Ali, ó. E agora vai andando ou correndo? Ó, outro viu também porque viu que esse aqui tá indo pra lá. E agora tá voltando. Deixaram os caras pra trás, velho. Que que é isso? Vamos dropar aqui e soltar os estegossauros. E mais uma chuva aqui na ilha. Esse clima tá muito tenso, né. Chuva pra todo lado. Aqueles gritando. O legal é que chove, mas mesmo assim a água tá retrocedendo aqui, né. Isso aqui vai acabar virando um campo gigante pelo que eu tô vendo. E talvez esse riozinho até vai secar. Olha aqui, ó. Só tem uma pontinha aqui. De rio. Provavelmente isso aqui vai ser cortado. Quase certeza. Ou não também, né. Vai que chove mais. E aí muda tudo. Ih, rapá. Aqui temos um problema. E por que temos um problema? Justamente porque aqui nós estamos vendo que a Carcharodontossauro acabou voltando para o seu território antigo. Que é aqui, né. Mas temos o Redhead que ainda está nesse território. Eu acho que ele acabou subindo, né. Ele acabou subindo, mas ele sempre acaba voltando. Tipo agora, ele tá indo voltar. Ele sempre acaba voltando. Então é um problemão. Pode ocorrer várias batalhas e brigas aqui. E pelo que a gente tá vendo, a chuva tá bem tensa aqui. Vários dinossauros correndo para tudo quanto é lado. Tem uma migração de Estego aqui correndo desesperadamente. Acho que liderada pelo Steve, será? Não, não é liderada pelo Steve. Que aliás, onde é que tá o Steve? Provavelmente junto com a galera, porque o Steve é muito sociável. O Steve é... Caraca, deve sair na boate sempre. Deu tão sociável. Cadê ele? Steve, Steve, Steve. Steve, Steve. Cadê você? Dois mil anos depois. Depois de muita procura, consegui encontrar o Steve. Que agora, por incrível que pareça, está de boa na dele aqui, sozinho. Mas ele é bastante social. Ele sempre fica junto, bebendo na dele ali, tranquilo. E parece que algum outro dinossauro foi abatido. Quem será que foi abatido? Ah, aqui ó. Um galho em mimos acabou sendo devorado pela caixa fêmea. Temos a Rena aqui também, passeando na dela. Olha que bonita. Junto com o seu grupinho, né? Tem um ali atrás. Mas provavelmente ela vai se juntar. É, tá indo se juntar aqui com os outros. Quem será que é o líder aqui? Ou ainda não tem? Tem. O líder é esse aqui, ó. Esse brancão. Ela que era o líder antes, né? Agora ela perdeu o posto. E, pelo que a gente vê, quem é o líder agora é esse brancão aqui com a cabeça chamativa. Tá bem debona dele. Tá desleixado até. Ih, rapaz. Vai ter briga aqui? Opa! Tá chamando pro fight. Echa, nossa. Vai ter briga. Será que vão se dar cabeçada ou só ficar nisso? Ó, estão se ameaçando. Ih, botou pra correr. Ih, botou pra correr o cara. Vazou, velho. Valeu, falou. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver. Esse episódio foi mais tranquilo. Foi mais de boas. Então, já esperem o próximo episódio super tenso aí. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.